Daí, beleza? Eu sou o Velberã e Ed Venture, galera! Foi aprovado nos Estados Unidos a aquisição da Activision Blizzard pela Microsoft, uma novela que já está durando há mais de um ano e parece que está chegando ao seu desfecho. Ainda não acabou, ainda não encerrou o processo de transação entre essas duas empresas, mas agora com aprovação nos Estados Unidos, vamos dizer assim, que é 90% certo já que vai acontecer mesmo. Será que vai ter Diablo 4 para o Game Pass? Eu estou ansioso por isso, viu? Eu tenho ele no PC, mas queria jogar no Xbox também lá na sala. Mas enfim, essa aquisição está sendo tratada como a maior da história das empresas de tecnologia, não só por causa do valor que a Microsoft está botando lá, 68.7 bilhões de dólares, mas também por causa da importância das duas empresas e como que isso vai impactar no mercado de games. A principal interessada em barrar esse acordo era a Sony, a competidora direta da Microsoft no mercado de games. E eles realmente fizeram de tudo para azedar o rolê porque sabia que as coisas iam ficar meio séria para eles, que hoje é a número 1 no mercado de games. Essa posição aí pode até ficar abalada no futuro graças a essa aquisição da Microsoft. E inclusive, eu falei muito desse caso aí nesses últimos meses. Aqui no canal fiz vários vídeos acompanhando as notícias, falando outras coisas. Eu apoio essa compra desde que ela foi anunciada, né? Quando ela foi anunciada foi uma surpresa do caramba. Mas eu vejo que aí nos comentários tem muitos de vocês que não aprovam, né? Que a Microsoft compre a Activision Blizzard e até tem alguns preocupados que a Microsoft possa querer monopolizar o mercado de games. Não que eu seja engenho a ponto de acreditar que a Microsoft não iria querer monopolizar o mercado de games se eles tivessem a chance. Só não creio que isso vá acontecer e essa opinião também é a da juíza que cuidou do caso. É isso aí. A FTC, que é a comissão que cuida desse tipo de transações lá nos Estados Unidos, que levou o caso à corte e a juíza então negou o pedido de bloqueio que a FTC fez. Então o caminho está quase todo liberado para a Microsoft adquirir a Activision Blizzard. O que está faltando agora é o Reino Unido. E lá a comissão deles realmente bloqueou. A Microsoft está tentando apelar, mas tem alguns lances aí que estão rolando, né? Depois da decisão dos Estados Unidos que provavelmente vai dar certo lá também, beleza? Mas vamos por partes. Começando aqui então pela decisão da juíza. Eu vou passar aqui o compilado, né? Que ela falou um monte de coisa. A Eurogamer fez um compilado de algumas citações dela aqui da razão para ela liberar a aquisição da Activision Blizzard pela Microsoft. Então as palavras da juíza. A primeira é a Jacqueline Scott Corley. O que a Microsoft disse é que queria colocar o Call of Duty no Game Pass, beleza? Isso daí foi a declaração inicial deles. Mas tanto bateram, tanto bateram nessa questão aí que a Microsoft abriu mão da exclusividade do Call of Duty por 10 anos. se comprometendo a fazer o Call of Duty para o Playstation também na mesma condição dos consoles do Xbox. Ou seja, que eles não poderiam fazer propositalmente uma versão inferior do Call of Duty para Playstation, né? Só para ferrar com a Sony. Apesar da conclusão da extensa descoberta no processo administrativo da FTC, que é a Comissão Federal de Transações lá dos Estados Unidos, incluindo a produção de quase 1 milhão de documentos e 30 depoimentos. Gente, 1 milhão de documentos. Mas deve ter rolado cada conversa nesse processo. Mas cada coisa, inclusive algumas delas vazaram na internet, né? Incluindo os documentos lá que a gente já comentou aqui no canal, dizendo que a Microsoft tinha, sim, real intenção de comprar a Sega, a Band, a Niantic, alguns outros estúdios. Também picuinha entre a Xbox e a Sony. Várias, várias coisas chegaram a cair na internet, beleza? Mas foram 1 milhão de documentos. 30 depoimentos. Muito conteúdo que se isso daí for caindo na internet vai ser aí umas fofocas bem interessantes, viu? Vamos lá. A FTC não identificou um único documento que contradiga o compromisso declarado publicamente da Microsoft de disponibilizar Call of Duty no PlayStation e Nintendo Switch. Isso aí não é só para o PlayStation que vai ter não. Ela fala que mais pra frente, né? A Microsoft tinha se comprometido tanto para a Sony, né? Para o PlayStation, quanto para os consoles da Nintendo. Detalhe que, para o PlayStation, eles garantiram paridade. Ou seja, que as versões vão ser compatíveis com as versões do Xbox. Não dá para fazer 100% igualzinho, né? Que sempre tem uma diferençazinha ou outra, de um console para outro. Mas eles não podem fazer propositalmente uma versão toda zoada para o PlayStation. É isso que eles falaram. Para o Nintendo Switch, a gente sabe que ele não tem a mesma condição de hardware do Xbox Series e do PlayStation 5. Então, possivelmente não vai ser o mesmo jogo que vai sair para o Switch ou o próximo console que a Nintendo venha a lançar aí. Mas vai ter Call of Duty para os consoles da Nintendo. E isso que é o interessante para os fãs de consoles da Nintendo. A Sony se opõe à fusão. Sua oposição é compreensível. Antes da fusão, a Sony pagou a Activision por direitos exclusivos de marketing que permitiram a Sony comercializar Call of Duty no PlayStation. Mas restringiu a capacidade do Xbox de fazer o mesmo. Após a fusão, a empresa combinada, a Microsoft e a Activision Blizzard, presumivelmente não concordará com tal restrições. É a tal da história do sujo falando mal lavado, né? Teve os documentos vazados da Sega aí que expunha de forma documental dessa vez que a Sony fazia acordo de exclusividade de marketing com alguns jogos. O mais clássico, o caso desse daí, naquela época lá foi com Tomb Raider. Então, eles faziam marketing vinculando o jogo ao PlayStation. Mesmo que ele não fosse exclusivo do PlayStation, o que ia ficar marketeado, que ia ficar na cabeça de todo mundo, é que o jogo era só daquela plataforma. Então, dava quase na mesma do que ele ser exclusivo. O marketing que eles falam aqui não é só um marketing que vai para revista, que vai para TV e tudo mais. Vai até considerando os stands em lojas, né? Que várias lojas dos Estados Unidos, principalmente, no Japão, eles têm o display para as pessoas experimentarem os jogos. Só da Sony lá e colocar os Call of Duty para jogar no PlayStation e impossibilitar que a Microsoft faça a mesma coisa com o Xbox, já garante muito mais visibilidade para o PlayStation do que para o Xbox. O que está aí é que a Microsoft não está brigando pelo marketing. Foi lá e comprou tudo, né? Comprou a empresa inteira. É isso aí, né? Então, realmente, rolava essas coisas. A juíza considerou. Antes da fusão, um consumidor que deseja jogar um jogo de console Call of Duty tinha que comprar um PlayStation ou um Xbox. Isso aqui é a melhor parte. Após a fusão, os consumidores podem utilizar a nuvem para jogar no dispositivo de sua escolha, incluindo, pretende-se, no Nintendo Switch. E essa daí que era a ideia da Microsoft, colocar o Call of Duty na nuvem, então, ainda não se sabe como Call of Duty vai aparecer no Switch, mas ela estava pressupondo aí que iria aparecer por nuvem mesmo. Talvez ruim para a Sony, né? O acordo. Mas bom para jogadores de Call of Duty e futuros jogadores. É isso o que eu penso dessa negociação, né? Que eu faço um vídeo falando aí de alguma coisa da Microsoft, daí o pessoal vem falar que eu sou sonista, aí eu faço um vídeo falando do negócio da Sony, daí vem gente falando que eu sou cachista. Às vezes falam alguma coisa da Nintendo, aí falam que eu sou viúva da cega, essas coisas. O que eu gosto é de videogame. Independente se está na Sony, na Microsoft, na Nintendo, o que eu quero é jogar e quero que vocês joguem bastante também, gastando o mínimo possível. Se vai aparecer esses jogos num serviço em nuvem que dispensa a compra de um console e que você possa jogar jogo lançamento no dia 1 pagando uma assinatura lá, eu acho isso daí um acordo muito bom. Eu estou torcendo, eu estou sonhando para que Diablo 4 caia no Game Pass. Eu já tenho Diablo 4 aqui no meu PC, eu já estou jogando Diablo 4 no meu PC. Só que se ele cair no Game Pass, muito mais gente vai poder jogar pagando bem menos. Diablo 4 está custando 350 reais. Não é todo mundo que tem 350 reais para meter no jogo lá na hora e comprar. E às vezes a pessoa não tem um computador bom o suficiente para rodar ele ou um console que roda ele. Se cair na nuvem, vai ficar muito mais acessível para todo mundo. E é disso que eu estou falando, é por isso que eu estou apoiando aí essa aquisição da Activision Blizzard. Porque eu quero que todo mundo se divirta com jogo bom. E essa frase da juíza é exatamente isso. Talvez ruim para a Sony, mas bom para jogadores de Call of Duty. É isso daí mesmo. Por quê? Porque o Call of Duty não vai sair do Playstation. Se você prefere Playstation, por pelo menos 10 anos você vai ter o Call of Duty garantido lá. A Microsoft não pode tentar pedalar esse compromisso porque iria ser uma quebra de confiança na empresa. E isso é algo que é levado muito a sério lá no exterior. A empresa fala que vai fazer alguma coisa e no outro dia ela faz o contrário daquilo lá. Todo mundo fica a pé da vida com isso, derruba as ações da empresa e ela costuma levar muito mais prejuízo do que o lucro que ela iria ter quebrando aí esse compromisso. Então realmente é muito levado a sério. Vocês podem ter certeza que por 10 anos Call of Duty vai estar saindo para o Playstation. É tempo mais do que suficiente para a Sony tentar reverter esse prejuízo aí e tentar farmar em cima de alguma franquia dela. Ela tem pelo menos 3 franquias de tiro e primeira pessoa que simplesmente está lá no limbo, não está recebendo jogo novo. Socom, Killzone e Resistance. Esse terceiro aí é o que eu gostei mais. E ainda tem o Destiny que não é exatamente dessa categoria só que eles compraram a Band que era produtora do Halo. Então a Sony tem carta na manga para tentar aí meter alguma franquia exclusiva só dela para competir com o Call of Duty. Ela continua falando sobre o mercado de jogos em nuvem que também era pauta principalmente da CMA, a comissão lá do Reino Unido e foi por causa disso que eles bloquearam lá no Reino Unido a aquisição. Só que ela entendeu que essa aquisição na verdade ela vai aumentar o mercado de jogos em nuvem e atiçar a competitividade e não monopolizar isso para o lado do Game Pass. E também continuou aqui, a aquisição da Activision pela Microsoft foi descrita como a maior da história da tecnologia. Ele merece escrutínio. Esse escrutínio valeu a pena. A Microsoft se comprometeu por escrito, aquilo lá que eu falei, em público e no tribunal a manter Call of Duty no Playstation por 10 anos em paridade com o Xbox. Eles não fizeram um contratinho, não tem nada assim que vão poder processar eles se a Microsoft não cumprir esse acordo. Só que como eu disse, se eles quebrarem, eles estão ferrados. Estão 10 anos de Call of Duty para o Playstation garantidão aí, beleza? Ela faz um acordo com a Nintendo para trazer Call of Duty para o Switch e fez vários acordos para trazer pela primeira vez o conteúdo da Activision para vários serviços de jogos em nuvem. Pelas razões explicadas, o tribunal considera que a FTC não demonstrou probabilidade de prevalecer em sua alegação de que esta fusão vertical específica neste setor específico pode diminuir substancialmente a concorrência. Ao contrário, as evidências registradas apontam para um maior acesso do consumidor ao Call of Duty e outros conteúdos da Activision. O pedido de eliminar é, portanto, negado. Haha, tá aí então. Foi aí aprovado nos Estados Unidos, agora a bomba é lá no Reino Unido. Foi em abril, se eu não me engano, que saiu o bloqueio no Reino Unido e isso daí foi um ponto bem preocupante para a Microsoft. Até porque ainda estava em julgamento o processo nos Estados Unidos e eles acharam que o bloqueio no Reino Unido poderia impactar na decisão dos Estados Unidos. Só que logo depois que saiu o bloqueio no Reino Unido, a União Europeia aprovou. E a gente sabe que tem uma treta política entre o Reino Unido e a União Europeia, essas coisas todas lá. Então, isso daí acabou ficando até meio ruim para o Reino Unido que tem uma fama de ficar bloqueando acordos de transação, assim, ficar enchendo o saco, né? Vamos usar a palavra certa, porque agora que saiu aprovação nos Estados Unidos, o Reino Unido está como aquela tia chata lá que fica botando defeito em tudo, mais ou menos assim. A Microsoft, eles tinham apelado, tanto a Microsoft quanto a Activision Blizzard, porque a Activision Blizzard quer ser vendida, quer o dinheiro lá, porque eles vão ganhar muito com isso, né? Os dois entraram com apelação. Logo depois que saiu a decisão dos Estados Unidos, já apareceu, uma hora depois, apareceu a notícia aí de que a Microsoft estava pedindo um adiamento do julgamento dessas apelações, porque ia conversar com o CMA, órgão lá do Reino Unido, beleza? E saiu na Royer's, que os britânicos estão dispostos a considerar propostas feitas pela Microsoft para liberar a aquisição por lá também. E é muito bom que eles façam isso. Por quê? Porque a Microsoft disse que não vai ser o Reino Unido que vai impedir a aquisição da Activision Blizzard. Se for bloqueado no Reino Unido, eles consideram com seriedade tirar a Activision Blizzard do território. E sim, é uma coisa que eles podem fazer. Claro que a Microsoft vai deixar de ganhar dinheiro nesse território, né? Se não vender lá, só que nem se compara ao prejuízo que eles iriam ter se não conseguirem efetuar essa compra. Então eles poderiam só tirar a Activision Blizzard do Reino Unido. O povo lá que gosta da franquia e mesmo, né? O pessoal tinha a possibilidade, tem a possibilidade de jogar no PlayStation mesmo, continuar jogando no PlayStation, não iria poder porque os engravatados lá azedaram o rolê. Os caras iam ficar pistola, não duvido que ter até quebra-quebra lá se um negócio desses acontecer. Por isso que agora provando nos Estados Unidos, está provado em tudo, está só com o rolo lá no Reino Unido. É bem capaz que eles consigam se ajeitar e a aquisição acabe sendo efetivada no mundo inteiro. A Microsoft já está se preparando para ganhar mais que o Game Pass e amortizar todo esse investimento de 68, quase 69 bilhões que eles estão fazendo na Activision Blizzard. Mês passado a gente teve a notícia do aumento do Game Pass, né? Que saiu aqui para consoles, saiu de R$29,99 para R$32,99, aumento de 3 pila, né? Mas é um aumentinho aí. E também o fim do plano que permitia que novos usuários gastassem R$5,00 por mês para pegar o Game Pass Ultimate, né? Apesar de ser muito bom como porta de entrada para as pessoas conhecerem o Game Pass dessa forma, tinha muita gente que ficava trocando de conta todo mês lá para aproveitar sempre esse preço de cincão. Microsoft tomava um certo prejuízo com isso daí, também foi descontinuado e tudo isso daí deve ir aumentando a receita do Game Pass. Eles foram tomando essas medidas para rentabilizar melhor o Game Pass e a gente está na dúvida aí, será que a Activision Blizzard vai entrar no Game Pass normal mesmo? Será que não vai ter um outro aumento de preço? Será que não vai ter um serviço adicional do Game Pass para colocar os jogos da Activision Blizzard? Como que isso daí vai funcionar? Vamos ter que esperar cenas dos próximos capítulos para saber como que o conteúdo da Activision Blizzard vai entrar no Game Pass. E a outra preocupação é sobre o investimento que a Microsoft vai fazer nos jogos da Activision Blizzard. A gente sabe que os jogos da Activision Blizzard vendem horrores, vendem muito, só que a empresa também investe muita grana em cima desses jogos aí para que eles sejam produzidos. E não é isso o que acontece sempre nos jogos do Game Pass. Tem muitos jogos lá, até uns que eram para ser AAA, mas que saíram com pouco investimento e os jogos acabaram saindo meio zoados. O Redfall é o maior exemplo disso. Era um jogo que podia ter saído muito legal, muito bom, só que faltou bastante refinamento, bastante polimento, mais um tempo de desenvolvimento lá e ele acabou saindo não tão bom quanto poderia ser. Vai acontecer alguma coisa desse tipo aí com a Activision Blizzard? A gente torce para que não, eles vão meter em 69 bilhões para adquirir as empresas, para avacalhar depois nos investimentos para produzir os jogos. A gente espera que eles façam mais investimento na produção de jogos para justificar aí toda essa aquisição. Sobre a competitividade e a guerra de consoles entre a Sony e a Microsoft, que está acontecendo hoje, não é bem como se a Sony tivesse perdido esse caso, beleza? Porque eles conseguiram atrasar bastante os planos da Microsoft. Se a Sony não tivesse feito nada em relação a isso daí, não iria ter problemas na aquisição, não iria ter processo, não iria ter nada e a Microsoft iria adquirir a Activision Blizzard sem precisar se comprometer a não deixar as franquias exclusivas para as plataformas Microsoft. Como a Sony encheu o saco pra caramba aí nesse processo, eles garantiram pelo menos o Call of Duty, que era o filé mignon dessa aquisição aí, pelo menos isso vai continuar nas plataformas da Sony por pelo menos 10 anos. Isso eu considero praticamente uma vitória para a Sony, viu? Não só porque eles não vão perder uma das mais importantes franquias third party atualmente, só que também porque eles conseguiram depreciar a aquisição da Microsoft, que eles estão gastando lá quase 69 bilhões para comprar a empresa e vão continuar produzindo o jogo para a Sony. Então, eu acho que para a Sony, que não investiu nada, exceto os advogados lá, foi até que lucro. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e deixe um comentário para nós falando o que vocês estão achando dessa história toda, principalmente dos comentários da juíza que negou o pedido de bloqueio da aquisição da Activision Blizzard. Eu vou ficando por aqui e nos vemos no próximo vídeo. Falou!